E aí Smartcarros, espero por você aqui na Leais Paulista, aproveita que o Fabinho está bom de negócio essa semana e separou 4 super ofertas para você não perder, começando com esse K-sedã. Alex, olha isso, motor 1.5 2015 por apenas R$ 45,900. E esse Kwid? Esse Kwid sai por R$ 48,900. Fabinho, esse aqui é um HB20 sedã, né? Esse é um top de linha, Alex, automático por apenas R$ 65,900. E também SUV Duster? Duster 1.6 Expression, automática também, por R$ 72,900. E essa aqui chegou e já vai embora, CB500. Essa é na oportunidade, Alex, todo mês eu ponho uma por apenas R$ 36,900 e ela vai embora. Aqui na Leais Paulista? Número 35. E o Atos da Loja? É 16991953970. Vem para Smartcarros? Seja Smart, você também.